Olá, Olá, o Olhar Municipal, um dos programas que vem se consagrando na comunicação cearense exatamente por faltar debates objetivos, práticos, reais e que interferem diretamente na vida da sociedade, principalmente nas cidades. E hoje conosco, João Porto de Guimarães, presidente da Associação Comercial do Ceará, a mais antiga associação representativa e que tem um papel significativo e moderno na sociedade, na economia desse Estado. Walter Pinto Bardavil. Pois é, nós hoje estamos aqui com uma figura impoluta, uma pessoa que ao longo dos anos se manteve fiel, coerente e responsável com a Associação Comercial, que inclusive, né, João Porto de Guimarães. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Estou aqui desempenhando a minha função. Estou ainda nessa vida empresarial tudo pelo meu pai. É, historicamente, quem começou... Ele comprou aquele prédio, tá, eu acompanhei toda a vida dele empresarial, uma parte da vida dele empresarial, acompanhei no Náutica, acompanhei mais na Associação Comercial, onde ele passou 14 anos como presidente. E aí você assumiu essa... E eu, depois que ele morreu, ainda teve três presidentes e tal, e depois me chamaram, tá, disseram que eu tinha que continuar a obra dele. Eu fui, tá, muitos problemas, tá, muitos problemas mesmo. E tudo bem, a vida nos ensina a certa vida. A resolvê-lo. Todo dia a gente aprende um pouco. Todo dia se mata um leão. Todo dia. Todo dia é impressionante. Aí eu faço uma pergunta pra você. Como está a associação hoje? Como estão os empresários hoje, em Fortaleza, no estado do Ceará, nos olhos da associação e as maiores dificuldades que estão sendo enfrentadas? Olha, a associação comercial, até 1945, quando não existia ainda os sindicatos, tá? Era a maior representatividade que tinha nesse país. A associação comercial de Ceará, por exemplo, para funcionar, para ser inaugurada, precisou da licença de Dom Pedro. Isso foi em 1866. Então, de lá pra cá, nós temos 157 anos de muita luta. Nessas lutas, posso dizer o seguinte, até emissão de moeda, a associação comercial teve uma época que teve. De participação. Teve a emissão da moeda. Então, tudo, não tinha um empresário que não fosse associado à associação, porque não existia outro. Com o advento do sindicato e tudo, então isso proliferou. Porque a associação comercial tem um nome de associação comercial, mas ela engloba comércio, indústria, agricultura e serviço. Então, é mais uma entidade empresarial, tá? Sofremos muito durante a pandemia. Tem alguma semelhança com o Sebrae, assim? Não, o que acontece... É um parceiro institucional, né? Nós somos parceiros. O Sebrae seria o S da associação comercial. Certo. Contanto que a representatividade mesmo do Sebrae é o comércio, é a indústria, é o agricultor e o serviço. Nós estamos lá no Sebrae. Eu sou o conselheiro mais antigo do Niterrupe no país. Eu completei 30 anos agora só de Sebrae. Só de Sebrae. Aposentadoria da Sebrae já. Não, que aposentadoria? Bom, a importância da associação comercial para a economia desse Estado e para o desenvolvimento empresarial é incontestável. Ao longo desses 157 anos, vocês têm feito um verdadeiro trabalho de consultoria, de orientação às empresas. É mais ou menos essa temática de atuação da associação? É. A associação comercial, ela já teve uma força maior. Por exemplo, Porto do Mucuripe foi por intermédio da associação comercial. Fundação Banco do Brasil, Banco do Brasil não, Banco do Nordeste, a reunião de fundação tudo foi na associação comercial. A FUNSEME, eu fico assim, incomodado, como eu vejo, por exemplo, a FUNSEME era a Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas Artificiais. Isso. Modificaram até a razão social, tiraram chuvas artificiais. Não querem mais? Preferem a seca? Não, não querem mais, não. Tiraram, venderam os aviões. Porque antigamente, quando nós não tínhamos chuva, ela bombardeava as nuvens e aí caiu uma aguinha, né? Hoje nem isso. Eu não sou técnico, mas vou só dizer o que aconteceu. No governo Ciro Gomes, estava previsto uma seca. Eu convidei o almirante lá do CTI, ele veio aqui, tivemos uma reunião com o governador, Ciro Gomes, perguntou, doutor, por que é que tem gente que acredita na chuva e tem outros que não acreditam? Ele disse, olha, governador, se o chuva está dentro de uma sala, mil técnicos, 500 vão acreditar e 500 não vão acreditar, porque não é uma ciência exata. Não é ciência exata. Ele disse, olha, o senhor sabe como foi comprado aquele avião, o Bandeirante? Ele disse, não. Como foi comprado a Bandeirante? O senhor estava no aeroporto, o Vigílio Távora, que era o governador então, disse que também não acreditava nesse negócio, disse, olha, eu só compro o avião se você derrubar aquela nuvem. E eu vi que era uma nuvem que realmente... Entrei dentro do avião, fiz chover e ele comprou esse Bandeirante, que até hoje está encostado lá na... Bazucateado. Está parado. Bazucateado. Por quê? Porque ele passava o tempo todinho fazendo política. Quando chegava na hora de fazer a nucleação, ia para a manutenção. Aí chegou num ponto que não foi mais para frente. Então, por exemplo, a FUNSEM foi fundada pela Associação Comercial. O primeiro presidente era o primeiro vice-presidente da Associação Comercial, chamado Henrique Peltz. E foi ele que foi fora e comprou dois aviões interlâneos e tal. Depois foi que veio esse outro. Então, eu fico incomodado. Porque, por exemplo, eu tenho comigo uma vasta declaração da imprensa sulista, durante dois meses, é isso aqui, que eles começam assim, ah, o avião do Nordeste vem fazer chuva aqui, não sei o quê. Começou com jocosidade e tudo. Tirando sarro. E o último diz, chuva artificial apavora o grande São Paulo. Porque, nessa época, estava já sem água São Paulo. O Nordeste todo estava se equipando de aviões. Porque você fazer um conjunto, está certo, para fazer chuva e tal, é diferente de você fazer um só. Então, por exemplo, a Paraíba já tinha o avião. O avião do Ceará, nessa reportagem tem escrito, o avião do Ceará, da Fonsembro, foi fazer chover no Rio Grande do Sul e, num fim de semana, fez chover 120 milímetros. Foi a imprensa de São Paulo. Aí foi para lá, para São Paulo, um avião, parece da Paraíba, e fez chover São Paulo e encheu a represa de Bieles. O avião que faz chover. Então, são... E a matéria-prima é sal, se não me engano, não é? É, o que acontece é o seguinte, vem evoluindo, está certo? Primeiro, era uma mistura de água com sal e tal, fazia pulverizar. Pulverizar nuvem. Hoje já tem partículas de sal e tal, tem se modernizado. Agora, os Estados Unidos fazem, Israel fazem, todo canto. E o Ceará, capengano. E 40 países... Necessitando de água. Não, mas dizem que não chove, que não adianta. Pode botar o sal que for. Não adianta. Olha, você vê, o mal não existe nesse país uma coisa mais séria do que a transposição de São Francisco. Por que fecharam a transposição? Porque não tem interesse que o povo se liberte. Pronto. É uma escravidão política. Isso aí é que está errado e nós temos que combater isso. Isso aí, o seu exemplo que você deu aqui da transposição de São Francisco é a mesma coisa da chuva artificial. A chuva artificial. Você tem que... O Ceará, o Nordeste, ele não pode... Porque nós temos agora... Só para dar aqui um pequeno esclarecimento. Eu sei que o Nordeste tem as terras mais ricas do Brasil. É verdade. Oxalá que não seja do mundo inteiro. Mas aqui no Ceará, no Brasil, são as terras mais ricas, mais produtivas. O lençol freático mais perfeito do mundo é do Piauí. Você vê o seguinte. Você vê só o seguinte. Agora, qual o interesse dos políticos? Vamos falar de política aqui. Não, tem na escravidão. O político, ele tenta escravizar o cidadão para que você pegue as migalhas que eles dão na época... Está chegando a época aí das migalhas. Cuidado. Mais uma vez, não caia no conto do vigário. Por quê? Porque se dá as migalhas para você calar e votar. Aí você vota nos mesmos o que aí está acontecendo e nós estamos vendo aí. Agora, faz o L e a picanha vai chegar na sua casa. Mas é pedaço da sua barriga, pedaço da perna, é pedaço do braço e aí vai. João, a Associação Comercial do Ceará, eu tenho acompanhado nesses últimos meses e a gente consegue perceber uma movimentação interessante no sentido de aproximar essa estrutura dos pequenos empresários, através do SEBRAE, através de outros projetos específicos da Associação Comercial. Como é que tem essa relação da instituição com os pequenos empresários da periferia? Olha, o que acontece é o seguinte, eu estou tentando resolver os problemas internos da Associação, porque a gente, com inúmeros problemas que nós tínhamos, não tinha como a gente chegar e fazer diferente. E botar para frente o projeto. Não, não tem. Então, eu intencionava chegar agora em setembro. Não tudo resolvido, infelizmente, não dependeu de mim, nem dependeu da Associação, certo? Mas depende mais dos órgãos governamentais e da Justiça, está certo? Então, eu só quero que até dezembro eu resolva todos esses impasses. Enquanto isso, para não ficar parado, nós estamos evoluindo na parte, por exemplo, nós estamos dando todo o apoio à Faculdade do Comércio. Muito interessante esse projeto. Faculdade do Comércio, que é uma faculdade com associação comercial de São Paulo, é uma faculdade online que dia a dia está crescendo. Esse é um ponto que nós estamos lá. Outro ponto que nós estamos já também colocando, avançando, é do SCPC, Serviço Central de Proteção ao Crédito, que é maior do que o SPC. É o maior banco de dados que tem negativado do Brasil. É o SCPC. É uma empresa que é filiada, ou por outra, é da Associação Comercial de São Paulo, tem uns 70% do capital, e agora estava resolvendo aí. E esse aí é outro eixo que nós estamos. O outro que nós estamos botando, que está nos atropelando, é o das mulheres. Das mulheres de negócio. Os conselhos. Conselhos. Os pais de mulheres. Os pais de cultura. Exatamente. Então esse aí é um... É um rolo compressor positivo. Esse aí é um rolo compressor positivo, exatamente. Esse aí eu tenho... Rapaz, olha. Mulheres estão dominando o mundo. Você tem mais experiência do que eu. Ah, as mulheres estão dominando. Mas mulher, quando pega no cajado, ela vai para cima. Inclusive, houve um grande evento em Itauá, recentemente. Exatamente, foi fundado. A Ana Luíza, que é quem está à frente dessa... A Ana Luíza Costa Lima. Costa Lima, que está à frente desse movimento. Ela é vice-presidente da Associação Comercial e presidente do Conselho das Mulheres. E montou em Itauá, agora com a nossa amiga perfeita. Inclusive, inclusive, olha o exemplo da mulher, né? A nossa prefeita de Itauá. Que abraçou a cara. Ah, cara, já foi três vezes ou quatro vezes. Que vem dando a cada gestão lição de como se governava. A Patrícia Aguiar é fora de sério. Que abraçou a causa do Conselho de uma forma surpreendente. Mas olha, mas o que acontece é o seguinte, a Patrícia, o que acontece é o seguinte, a Patrícia, todo o projeto que você leva... Ela abraça. Que ela vê seriedade e tudo, ela abraça. Ela abraça. Agora, as discussões e os debates em torno do Conselho da Mulher e outras ações de associação, daqui a pouco, após o comercial. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Seasa, em Maracanãú. Bom, nós estamos de volta e o assunto que a gente estava tratando no bloco anterior não vai ficar parado. Ele vai voltar, que é a respeito das mulheres, essas mulheres poderosas, esse Conselho de Mulheres que está surgindo aí na Junta Comercial do Estado do Ceará. Mas, nós vamos agora buscar o nosso amigo Álvaro Lins, que vai falar sobre humor em Maranguape. Matou a charada. Em Maranguape, que é a cidade do nosso querido Chicanil. Bora ver? Olha aí, Hugo. Olá, Fábio, Walter, você de casa. Agora é hora de darmos um giro nos municípios. Hoje, nossas leites estão voltadas para Maranguape, onde o riso é uma tradição e o legado inesquecível de Chico Anísio continua a brilhar. No 13º Festival Nacional do Humor de Maranguape, esta cidade encantadora se transformou em um palco de alegria e celebração. Vamos ver agora alguns momentos hilariantes deste festival que ecoa a essência humorística de Maranguape, a terra que deu ao Brasil um dos maiores gênios da comédia. Vejam. mestre Chicanil e por isso que estamos aqui hoje, neste 13º Festival Nacional do Humor de Maranguape. Então, boa noite, tem que ser a caráter. Vamos nessa. Boa noite, Maranguape! E faz tanto tempo que eu não sei o que é comer, tô me sentindo uma doa aqui no meu peito, em cima do coração. Eu não sei se foi um cigarro que eu fumei, ou se foi uma porrada que eu levei mês passado numa confusão. Eu bati rauxis e deu com a mão manchada, tô me sentindo um cibete baleado, uma muriçoca de calça, e venha me dê um caldinho de rocotô, pra ver se eu fico bem melhor, ou se não um caldinho de feijão. Gravata, camisa branca de mangos compridos, gravata preta, calça e sapato preto, Alex. É isso aí, agora você vai pra lá. Bira, deixa eu levar você. Tô muito bem hoje não. Tem calma, tem calma, que eu quero que você venha agora se apresentando. Tô me agado. Tenha calma. Agora, esse cara, que é um dos personagens do humorista esquema, que começou a cair em 2006 no Festival de Novos Talentos do Don Cavalcante, no Shopping Bifica, tomando notoriedade no circuito do humor cearense, e logo sendo contratado por grandes casas de shows no Ceará e em vários estados. Com show versátil, repleto de piadas, stand-up comedy, improvisos e interação com a plateia, seu novo projeto de humor acompanha seu personagem Bira, que é esse que entrou aqui conquistando o sorriso dos fãs com um show que conta a história do mundo da cachaça. Cega, frasquinha! Cega, mulher! Vem aqui então agora. Ele vai trazer um convidado daqui a pouquinho. Recebam agora o humorista esquema e o seu personagem Bira, no aplauso, no grito da galera. Vem pra cá, Bira! Tira, tira essa música, tira! Há 13 anos o município de Maranguape se transforma na capital cearense do riso através da realização deste já tradicional Festival Nacional de Humor de Maranguape, que é uma homenagem clara ao grande mestre, ao nosso querido e amado e eterno Chico Anísio. Durante esses cinco dias, muitas ações, diversões, entretenimento, alegria, cultura, é a cidade de Maranguape. Aqui, viva, feliz, alegre, na Praça Capitano de Abreu, reverenciando o seu grande morador, Chico Anísio, mestre do humor do Brasil, do mundo. Parabéns ao povo de Maranguape. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um Giro nos Municípios. Valeu, Álvaro. Maranguape está de parabéns. E nós vamos voltar ao nosso assunto. Um dos braços fortes, João, da Associação Comercial é essa questão dos conselhos da mulher empreendedora e também em questões culturais. Inclusive, Tauá, que a gente estava falando no bloco anterior, recebeu esse conselho. Já existem movimentações no Eusébio. É porque a presidente de Tauá é a Ana. É mulher também. É mulher. Ana de quê? Ana Abreu. Ana Abreu. E o que é interessante isso? O desenvolvimento do conselho, em parceria com a Associação Comercial, a Associação Comercial dando todo o suporte técnico e jurídico para essas ações. Como é que funciona isso? Não, essa daí não tem muito problema não, porque nós temos todo o apoio do SEBRAE. Então, o SEBRAE tem uma estrutura e já tem a expertise de fazer tudo isso. Então, nós não temos problema com isso. Não tem muito problema com isso. Não, não, não. Mas é o que eu queria voltar. Deixa eu voltar àquele assunto aqui da chuva artificial. Bom, deixa o João falar sobre o assunto da chuva artificial e depois eu vou fazer uma pergunta para o João e vou fazer um desafio para ele, que a Associação Comercial, pelo que eu estou vendo, ela está agora realmente se soerguendo de uma maneira bem mais ampla, bem mais dinâmica. E quem sabe, Fábio, e quem sabe, Fábio, e quem sabe, Oxalá, vamos ter um programinha aqui da Associação. O que seria maravilhoso. Com relação, vamos dizer, à chuva artificial, eu quero só lembrar vocês o seguinte. Quando se falava em transposição, todo mundo era contra. Antônio Carlos Magalhães era contra. Todo mundo era contra por quê? Porque eles têm certeza de que se fizer a transposição e tiver tudo funcionando, tudo, o Nordeste vai dar um salto que ninguém acompanha. Ninguém acompanha. Tá? Verdade. Então, fizeram tudo, está tudo pronto. Quando esse governo chegou, a primeira coisa que fez foi fechar a porta da transposição, que é a coisa mais importante que foi sair. E é isso que o povo precisa saber. Exatamente. Então, fechou as portas. Você que está no interior, você que está aí, aqui no estado do Ceará, que está no interior, precisa saber disso. Aqui está aqui. Exatamente. O João está abrindo o jogo aqui. Quem fechou foi o governo. Aí fecharam. Eu, particularmente, visitei aqui e dali, achei uma obra fantástica. É um negócio surreal. A quantidade, aquela, só para vocês terem uma ideia, uma bomba que comprava para lá, era um ano para ser fabricada. Não se fazia... É um negócio monstruoso, aquilo lá. Aí, quando a gente vê aquilo fechado, pelo amor de Deus. Absurdo. E não justifica. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Dizer que a obra foi mal feita, dizer que foi sucateada, não existe isso. E eu quero só dizer o seguinte. A Associação Comercial, por exemplo, com relação à chuva artificial, a Associação Comercial fez todo o esforço que podia, tá? Olha, nós tivemos com o Denox, superintendente do Denox, nós tivemos na base aérea de Fortaleza, falando com o comandante, sabendo como é a história do avião e tal, e ele falou... Era um negócio impressionante. Para o avião ficar 100% para voar e tudo, para fazer a história artificial, precisava naquela época um milhão e meio. Isso lá é dinheiro. Mas, peraí. Para o Estado não vale nada. Era um milhão e meio porque tinha que ser feita para aquela empresa que tinha... Que podia... Quer dizer, os técnicos da aeronáutica não poderiam fazer. Tinha que contratar. Porque se fizesse, era cento e poucos mil. Mas acontece... A gente precisava contratar. Tinha que contratar, tinha que revalidar... O dinheiro público sempre saindo pelo ralo. Tinha que revalidar as licenças de piloto, dos técnicos, tudo isso. Toda a burocracia é em torno da corrupção. Tivemos, inclusive, na Unifol com o Ayrton Queiroz, eu estive pessoalmente com ele e tudo. Poxa, João, vamos à disposição, vamos fazer uma parceria porque nós temos aqui um curso de metrologia e tal. Simplesmente não consegui nada. Não andou o projeto. Não andou porque tinha que ser por intermédio do Estado. É. O intermédio do Estado... Passou pela camédia do Estado. Há uma pergunta ignorante. Falta de conhecimento. Não é ignorante de grosseria, mas de conhecimento. Empresas particulares não poderiam absorver isso? Fazer esse tipo de trabalho? Olha, antes da criação da FUNCEM, a Associação Comercial, pegava o pessoal, principalmente do algodão, eles curteavam, pagavam o avião, que era alugado e tudo, e faziam chover. Mas chega a certo ponto, chega a certo ponto... Que o custo, benefício... Que aquilo... Tornou-se inviável. Inviável. Para os empresários. Isso. Está certo? Porque, como eu disse, o Brigadeiro Piva... Lembrei agora. O Brigadeiro Piva... O Brigadeiro Piva era o homem que ele era... Depois eu soube que ele era o consultor do Santa Rosa. Mas eu só soube depois que ele veio aqui, que teve essa discussão toda aqui sobre a chuva artificial. E naquela época, foi o ano que mais o avião voou, estava previsto uma seca, choveu na média. E estava previsto uma seca, choveu na média. E eu ainda fui, querido, pela imprensa, está aí, choveu na média, eu digo, quanto custa isso? Olha, eu me lembro bem, olha, só para dar um exemplo sobre isso aí, para a gente mudar do assunto, na seca, um empresário da associação comercial, o governo estava pagando os caçacos, que chamava de caçacos na época. E um amigo meu chegou e disse, olha, João, vocês peçam ao governo que eu emprego 2 mil, 2 mil caçacos, agora o governo fica pagando, e eu restituo ao governo integralmente depois de dois anos. Uma parceria público-pivada. A resposta não precisa que seja caçacos. Não precisa nem discutir. Por favor, não tinha condição. Ou seja, a gestão pública é feita para não funcionar. Fato. Mas nós não vamos desistir do olhar municipal, né, Walter? De jeito nenhum. E nem o João da Associação Comercial, tanto é que existe um projeto novo. Nós estamos com a Câmara de Economia Circular. Nós estamos com a Câmara de Economia Circular. A Câmara de Economia Circular. Há uns cinco, seis anos que eu venho estudando e vendo como é que nós poderíamos agir com relação do lixo. Existe uma lei que proíbe o aterro sanitário. Se for botar essa lei para funcionar, tudo que é prefeito vai ter. Está tudo fechado. Acaba tudo. Acaba tudo. Tudo bem. Então eu comecei... Inclusive foi feito agora um levantamento. Exatamente. E disso aí, dessa parte, eu entendo que eu já sofri um prejuízo grande nessa área. Então vamos discutir. Então deixa eu continuar. Então o que é que acontece? Eu comecei a estudar isso aí, mas eu estava estudando errado. O que é que eu estava querendo? Eu estava querendo pegar tudo e transformar em energia. Não. Espera aí. Fui, inclusive, em Manaus, ver uma usina, um técnico... Não, eu tenho um em Manaus, eu fui lá ver, não estava funcionando de jeito para fazer isso. Aí eu, continuando meus estudos, fui a... Rio de Janeiro? Não, aqui. Ah, tá. Fui a Janguru Sul, quando cheguei lá numa coisa, disse, rapaz, você sabe quanto é que eu faturo aqui? Faturo tanto, sem imposto, sem nada. Aí eu senti o choque. Senti o choque, eu digo, poxa, estou errado. Tem bilionário no Brasil. Eu não vou me meter... Estados Unidos. Não vou me meter nessa. Aí fiquei... Mas quando você começa a fazer um estudo, você nunca fica satisfeito se aquilo não for para a frente. Então, quando foi agora, o Alberto Gradival me procurou para fazer essa economia circular na associação comercial. Quando a gente pega os grandes empresários que dão o atendimento ao alumínio, ao reciclável, de cima. Depois vamos pegar os catadores e tudo, até aquilo que não sobrar. Aí ele vai ao churume. Não vai, não. Aí vai ser transformado em adubo. É o churume que transforma. Pois é, porque existe hoje tecnologia que não existia. Porque existe o churume adubo e existe o churume líquido, que é exatamente onde você tem um adubo fantástico. Exatamente. Então, aí nós esquecemos e abandonamos a ideia de transformar em energia. Por quê? Porque energia, o Nordeste, já é autossuficiente. Só é. Então, perde o sentido. Perdeu o sentido completamente. Agora, o adubo não. Porque nós estamos precisando de adubo. Bastante. E eu vou lhe dar aqui, que inclusive já tive uma reunião com alguns amigos da área. E eu inclusive sugeri, porque a minha esposa hoje é uma das maiores recicladoras. Lá em casa hoje, o lixo, que não é lixo na realidade, ele é todo separado. Ele já vai para a coletoria do próprio condomínio, já separado, o que é plástico, o que é orgânico, inorgântico. Ele vai todo separadinho. E é isso que falta no governo. Não só na cultura, a gente montar um programa, que é um programa educativo. Já estamos botando, pela soção comercial. Vou logo lhe dizer. Eu estive na Espanha e fui ver o problema do lixo. Tudo bem. 20% só do lixo é que ele vai subservando. Madrid, tudo limpo. Eu cheguei a ver caminhões recolhendo o lixo e tal. Agora mesmo eu estou vindo de Portugal. Portugal, tudo limpo. Mas não é só Lisboa, não. Portugal, eu estive até na Serra da Estrela. Onde andava, você não vê lixo. Praia, cascais, naquela região, tudo limpo. Agora, outra coisa. Você não vê material, nada, nada, nada. Outra coisa que me impressionou lá em Portugal foi a educação no trânsito. Eu passei uma semana, rodei tudo isso. Eu só vi um motorista buzinando. Devia ser brasileiro. E cearense, brasileiro. No mínimo, sério. Mas nem nada, nada. Os carros paravam, deixavam as pessoas passarem. Uma segurança. Não vi um policial na rua. Você chega em Lisboa, você chega em Porto. As cidades grandes, as cidades pequenas ainda... Aí é que é show. Agora, eu acho que o João vai ter que voltar na próxima terça-feira pra falar dessas duas experiências. Não, eu não acho, não. Eu acho que ele poderia... Portugal, o simpósio e o Câmara. Bota a Câmara aqui. Pra você que está aí nos municípios, que são municípios médios, pequenos e até grandes mesmo, vocês podem dar show, exemplo de uma cidade limpa. E sustentável, né? E sustentável. É só a gente, sabe, começar um programa educativo, de parceria com a própria... Associação. Associação, Prefeitura, até Governo do Estado. Pra quê? Pra que nós tenhamos resultados de saúde. Isso faz parte da... Da educação sadia. A educação sadia começa exatamente aí, na limpeza, em você separar o orgânico do não orgânico. E aí você vai ter uma cidade limpa, você vai ter menos doença, menos infecções, e enfim, um município, um estado... A qualidade de vida melhora de uma forma significativa. Claro. Acima da média. Isso é bem. Considerações e sinais, João. É, eu só quero agradecer a vocês essa oportunidade, tá? Pena que eu não falei sobre o que eu fiz em Portugal. Vai ter que voltar, meu irmão. Mas aí vai ser uma entrevista à parte, uma entrevista de curiosidade. Não, ele participou de um simpósio importantíssimo sobre sustentabilidade e gestão privada. O simpósio é na próxima. A gente não precisa falar sobre isso. É o próximo número. É, ali foi muito, muito... Foi uma semana de aprendizado, tá? Nós fomos ver tecnologia, nós vamos ver educação, só para você ter uma ideia, em todas aquelas faculdades, que geralmente são em cidades pequenas, cidades pequenas que estão levando o polo de educação, Vamos mostrar aqui uma cidadezinha de Portugal, da Espanha, só para o pessoal ter uma ideia. Olha aí a ideia da cidade limpa. É, você não vê nada, nada, nada. Você não vê um risco. É impressionante. É impressionante, tá? E olha que eu peguei temporal lá, vento lá, o negócio impressionante. Quem sabe a gente pode fazer alguns minutos a mais com a Associação Comercial falando sobre os seus projetos e educação para você que está nos municípios. Fábio. Bom, dizer que quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, mas a gente vai dar continuidade a essa sequência de ações do João em Portugal, do que ele pode trazer para as empresas, para os municípios. Próximo programa promete. Bom, chegamos ao nosso sinal. O olhar municipal continua com aquele olhar todo especial para você, munícipes. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê saúde e perseverança para que a gente chegue lá com o melhor para vocês. Deus nos abençoe.